É... é disso que eu tô falando... Goat Simulator Faz todo sentido, você só não sabia, até agora Meu computador tá gostando dessa quantidade Ai meu deus Tem que sair daqui Alguém tá de spawn isso Bem vindos a Goat Simulator, é isso ai Simulador das cabras e essa é... Essa é uma cabra de penas Não, não é o que vocês estão pensando, não é um avestruz Definitivamente não Viu, avestruz não fazem isso, eu acho Em câmera lenta Olá e bem vindos a Goat Simulator Já entenderam o que é isso? Isso é tudo Absolutamente tudo Vamos lá, vamos dar uma corrida O que que você falou pra mim? O que que foi que você disse pra mim? Olha o caminhão, eu vou lamber o caminhão A minha língua ficou presa nele, mas tudo bem Tá tranquilo Essa é a vida Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei onde é que eu tô Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo Nossa, o que que houve? Não Melhor sair daqui Deixa eu ver o que que tem pra lá Olha que bacana o guindaste, eu quero subir no guindaste Isso, é assim que se sobe no guindaste Absolutamente Não tem nada de errado com essa cena Esse é um jogo de última geração, vocês não entendem É uma cidade linda É uma cidade linda Tem ventania aqui em cima né? Tem um robozinho lá dentro do container Mas eu não vou dar bola pra ele não Beleza, como é que eu chego mais alto? Com licença Opa, eu tô passando Por aqui É Uhum, é isso aí Tô subindo aqui Beleza, eu tenho o cara das Adeltas ali Acho que eu não consigo passar pra lá Não, definitivamente não dá pra passar pra lá É Quase Opa Beleza Vamos subir aqui Ah Não merda É isso Foi o fim das penas Quem precisa de penas? Graças as maravilhas da mutação genética A gente pode só fazer isso Pronto Agora eu tô com uma cara diferente Tá bonito? Tenho certeza de que sim Eu preciso saber porque Na vida A gente tem que saber o que a gente quer E a sua aparência É a primeira coisa que as pessoas vão julgar Eu sei que a gente vive num mundo Em que a gente não pode julgar o livro pela capa Mas a gente sabe que Se você quer fazer Ganhar a vida Você precisa subir no castelo Subir as escadas Você precisa subir as escadas da vida Não é não? Meu Deus Wall Run E no alto das escadas da vida Meu Deus o pescoço Tem uma entrada Uma entrada Uma entrada pra uma vida melhor Onde Você é respeitado por Todos e E tudo Nossa que lindo E tudo o que acontece Exceto que isso foi estranho Beleza Tudo bem agora Viu? Demos um jeito naqueles Vários corpos E ficou tudo tranquilo Eu só não sei como é que isso aqui funciona Meu Deus Ah 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 Tudo bem Tá tranquilo Eu sei pilotar essa coisa Tá de boa Os animais foram os primeiros a chegarem na lua eu acho Olha um carro fazendo drift Eu quero lamber o carro Ai Nossa Que bacana Eu ainda quero lamber o carro Meu Deus Tá Agora vai Calma 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 Consegui É a minha nossa A língua fica presa em tudo Consegui Agora acionar o jetpack Isso parece perigoso Agora é só a gente soltar a língua Nossa senhora Da hora certa E a hora certa é É Agora Deu tudo certo Eu acho Que que é isso aqui Eu me pergunto o que é isso Bacon Eu lambei o bacon Ah Entendi É um beacon Mas é um bacon Bacon é um beacon Que maravilha Olha Peguei um pedaço do Stonehenge Agora vamos levar ele voando pra longe daqui Que dia lindo pra voar Eu achei que fosse mais pesado do que isso Beleza Então É Eu não sei o que que tá pegando com essa cabra Mas isso é bem bizarro Eu tô bem Eu tô perfeitamente bem É isso que eu faço as vezes Minha vida é assim As vezes a gente tem que Bater nas pessoas Mas De levinho Com amor Eu quero levar esse carro comigo Olha pessoal Eu tenho um carro Peraí Peraí Você tá cruzando a faixa de pedestre É a minha nossa Isso é tão recado Eu posso dirigir a bicicleta? Eu adoraria dirigir a bicicleta Aí eu lambei a bicicleta Beleza Cai De novo Tranquilo Ah não, de novo não Olha só toda essa gente bacana Sem comidas no formato de pênis É um protesto para as pessoas pararem de servir comida na forma de pênis Então tá É isso ai Vamos protestar Corram por ai e protestem Sejam felizes Olha uma bola de basquete Eu quero fazer uma cesta Minha nossa Bola de basquete explosiva Que festão hein Uhuuu Já ouviram a expressão animal de festa? É Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Não Tadinho Me ajudem Me ajudem Me ajudem Tudo a respeito desse jogo errado Eu achei mais um bacon aqui em casa Então eu já sei o que fazer com isso Eu disse que os animais talvez tivessem sido os primeiros a chegar na lua Bom eu não sei Eu não sei realmente Eu não faço a menor ideia Mas eu tenho certeza de que eles foram os primeiros a chegar no espaço E agora eu vou comprovar isso pra vocês É Uhuuu Não é uma fazenda É um campo de milho Todo mundo sabe que nos campos de milho é onde as coisas sinistras acontecem Foi onde eu achei o meu bacon 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 Vou chamar assim Pronto bacon Que isso aqui? Olha que bacana Achei uma Uma cabra dourada Olha a minha vida tá bem melhor assim Vou falar a verdade Sinto pena de todo mundo que não é uma cabra Oh 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 Tá funcionando Valeu terra Vejo vocês na próxima Estou pronto pra me tornar Ah uma nave Ah meu Deus um asteroide Ah eu tô bem Tá tranquilo Olha honestamente Eu nunca achei que Tem um astronauta dançando ali De boa pra ele É eu nunca achei que eu diria isso Mas ser uma cabra É realmente muito mais interessante do que eu imaginava Assim que eu terminar esse vídeo Eu vou até o cirurgião plástico Vou falar pra ele Eu tô a fim de passar o resto da minha vida igual uma cabra Valeu galera Eu sou o Kieran Vocês estão assistindo o canal Kieran Eu vejo vocês na próxima Se eu conseguir sair de órbita Porque Parece um pouquinho difícil Assumindo que aquele asteroide não me atinja Eu acho que vai ficar tudo bem Então é isso aí galera Não se preocupem Eu tô me divertindo É isso que conta Fiquem com as sugestões dos vídeos Você pode clicar no da direita ou no da esquerda É contigo Tchau Tchau Tchau